E ai? houve gen collaboration Ai... genauso Este é o desenho mal animado Episódio de hoje adiotatatatau animado VOLουμε doois Ei, palhaço, o que você acha que tá fazendo no meu forno? Hein, palhaçada É, eu toco baixo É, eu toco bateria Eô, eu toco a terror Olalalalala Ei, Ed, conhece a piada do não e nem eu? Eu conheço Eu conheço